Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda, o maior canal de cartões de crédito do Brasil, 8 anos com você. A partir de agora, todos os vídeos do canal terá esse símbolo de 8 anos e comemorando 8 anos de canal Alta Renda Cartões. Não é pouco não, né? 8 anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda e trazendo consigo o primeiro cartão Visa Infinity do Banco Rendimento e pela primeira vez o influenciador digital, no caso eu, falando sobre o cartão Visa Infinity do Banco Rendimento no aniversário de 8 anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Como vocês sabem, o nosso canal tá vivo aí há oito anos pela plataforma do YouTube de vento e polpa, né? E cada vez mais crescendo a nossa comunidade de membros inscritos do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, o maior canal de cartões e bancos do país, aqui pela plataforma do YouTube. Bem, gente, vamos falar do banco rendimento, o Visa Infinity. Pra começar, o designer do cartão é exclusivo. Tem esses risquinhos aqui em volta, sobre o cartão. Escrito banco rendimento, o chip pequeno, contactless, o nome Leandro Vieira, Visa Infinity. Aqui tem esse símbolo, né? Essa marca, na verdade, aqui embaixo do cartão, conforme vocês estão vendo, ele é liso, é como se fosse um Black Piano embaixo do cartão. E logo em cima, esse preto iluminado, né? Com esses risquinhos que eu acho um luxo, lindo demais, esse cartão do banco rendimento, o Visa Infinity, emitido pelas soluções financeiras agílitas, né? Que é a que emite o cartão do banco rendimento. O Visa Infinity do banco rendimento, ele é internacional. E ele é um cartão mega exclusivo. Somente por convite do banco, você vai ter o cartão do Visa Infinity do banco rendimento. Esse cartão, você pode adquirir ele, mas somente por convite do banco. Então, você que é cliente do banco rendimento, você pode ter recebido o convite e solicitar o cartão, então, Visa Infinity Internacional Banco Rendimento, tá certo? O cartão Banco Rendimento também tem um clube de fidelidade. Talvez vocês nunca ouviram falar que é o Clube Iris. O Clube Iris é pra onde os pontos do banco rendimento vão, né? E você pode trocar pelos parceiros Latam Pés e Smiles junto ao Clube Iris. O Clube Iris também tem produtos, tem também recargas e tem pagamento de contas e você pode usar suas milhas para fazer o que quiser dentro do Clube Iris. É um luxo mesmo, tá? E ó, eu já tô usando o cartão há mais de um ano e venho acompanhando aí a evolução do rendimento e também do Clube Iris, tá? A pontuação do cartão é 1.5 por dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional. Então, o cartão ele chega com a pontuação de 1.5 nacional e 3 pontos internacionais. Para o nacional, ele acaba sendo, hoje, a menor pontuação de todos os Vise Infinity no mercado em milhas, né? Porque em cashback existem cartões que não pontuam nada ou que tem cashback, né? Então, no caso, em termos de pontos para um cartão Vise Infinity, ele tem a menor pontuação nacional. Em termos de internacional, ele tem 3 pontos a cada dólar gasto. Então, neste caso, quando a gente compara ele com todos os cartões Vise Infinity do mercado brasileiro, ele estaria, na verdade, sendo o primeiro, de baixo para cima, com a menor pontuação de um cartão Vise Infinity, 1.5. E depois vem o cartão do Uniclass, que pontua 1.8, o Vise Infinity do Uniclass do Itaú, tá? Então, acontece que esse cartão, ele chega com a versão nacional com a menor pontuação do Vise Infinity. No entanto, quando a gente fala de cartão internacional para compras fora do país, ele tem 3 pontos. E aí, ele sobe a média do que está no mercado. Porque hoje, nós temos cartões que pontuam 1.8, nacional e internacional, 2 pontos nacional e internacional, 2.2, nacional e internacional, 3 pontos nacional e internacional e assim sucessivamente. Então, para compras internacionais, ele passa a ser um dos melhores cartões junto aos demais cartões que pontuam a partir de 3 pontos. No caso, o Vise Infinity do Cicred, tá? Então, ele acaba sendo um cartão maravilhoso para usar fora do Brasil. E nacional, ele tem uma pontuação baixa de 1.5 por dólar gasto, tá certo? Você pode solicitar até 3 cartões adicionais junto ao cartão do Banco Rendimento. E os cartões têm 50% da anuidade do cartão titular, tá certo? Eu já vou falar para vocês. A validade dos pontos é 36 meses a partir do dia 21 de junho. Até então, eu estou usando esse cartão há um ano, ele tem a pontuação com a validade dos pontos 17 meses. Então, a partir do dia 21 de junho, esse cartão nosso passa a ter 36 meses de validade no Clube de Fidelidade Iris. Iris é o novo Clube de Fidelidade junto ao cartão do Banco Rendimento. Por trás do cartão do Banco Rendimento, quem emite o cartão é a Agilitas, né? Então, a Agilitas é o que emite o cartão do Banco Rendimento. Já já eu vou mostrar atrás para vocês, para vocês darem uma olhadinha. O cartão tem esse exclusivo, como eu falei para vocês no início do vídeo, ele é bem exclusivo. Eu acho ele bonito. Para mim, hoje, ele é um dos mais bonitos Vise Infinity que eu tenho. De todos os cartões Vise Infinity do mercado, eu acho ele o mais bonito, comparado ele com o Banrisul na versão antiga, né? Eu acho lindo aquele cartão do Banrisul. Agora, esse do Rendimento na cor preta, eu acho ele maravilhoso, porque ele tem esses isquinhos, esse black parece um black piano, e aqui embaixo, todo preto, né? Muito lindo. Essa versão dele é maravilhosa, muito bonito mesmo. Acertar em cheio nessa gestão do cartão bonito, do design lindíssimo do Banco Rendimento, tá? E sobre o programa de fidelidade Iris, todos os pontos que você usa do cartão, que você compra, recebe, vai direto para o Clube Iris. No Clube Iris, você entra no site, você tem lá como transferir suas milhas automático pelo site para os parceiros Latam Pés e Smiles, tá? Você pode usar as milhas também, pagar contas, você pode também transferir para produtos, e também você pode comprar produtos no Shopping Iris, como também fazer pagamento de contas de consumo com as milhas, fazer recargas também com as milhas. Então, é um clube bem dinâmico para onde vai as milhas do cartão Visa Infinity do Banco Rendimento. Para ter esse cartão, você precisa ser convidado do Banco Rendimento, ou seja, o Banco Rendimento tem lá todas as plataformas de cartões pré-pagos, Travel, tem cartão de crédito, tem a conta internacional deles, né? Então, você tem que ser convidado pelo Banco para receber esse cartão, tá? Recebendo o convite, você solicita o cartão no próprio site. A anuidade do cartão é R$ 960,00, em 12 parcelas, de R$ 80,00. Quando eu pedi o cartão, os três primeiros meses, é isento de anuidade. Então, como faz mais de um ano que eu tenho o cartão, eu estou trazendo para vocês informações de quando eu pedi o cartão, tá? Então, três meses de isenção na anuidade, caso você venha solicitar o cartão Visa Infinity do Banco Rendimento, tá certo? O desconto da anuidade é progressivo, né? Então, conforme você vai usando o cartão, você pode chegar a isentar 100% a anuidade desse cartão também. E também, a renda mínima para solicitar o Visa Infinity é R$ 10.000,00. Então, se você é convidado do Banco, tem uma renda superior a R$ 10.000,00, pode ser convidado a ter o Visa Infinity do Banco Rendimento, tá certo? Na parte do Clube de Fidelidade Ilha, você vai ver categorias, vale-compras, lojas, serviços, experiências, viagens. Ou seja, é um site bem dinâmico e quando eu estou há mais de um ano usando já o cartão, só para vocês terem uma ideia, o site, ele está sempre com promoções 70%, 50%. Ele anda exatamente como os demais clubes, né? Igual Smiles, Latam, Azul, Curtaí. Esse site, ele vai acompanhando, por exemplo, entra uma promoção com desconto, eles também fazem. É saudão, eles também fazem. Ou seja, eles estão testando com a gente essa fidelidade junto ao clube. Então, até então, o clube vem sempre aperfeiçoando cada vez mais nesse um ano e pouquinho que eu venho usando o Visa Infinity do Banco Rendimento. Leandro, vale a pena ter esse cartão? Olha, quando eu adquiri esse cartão, eu fui convidado pelo banco e eles me deram o cartão com anuidade zero. Então, eu não pago anuidade desde o momento que eu recebi o cartão. Tanto eu quanto os meus adicionais. Então, eu solicitei dois adicionais que também adoraram o cartão. Não falha, é maravilhoso a operação. E o aplicativo vou mostrar para vocês também como que funciona desse cartão do Banco Rendimento Visa Infinity. Então, vocês estão vendo aí a tela que o Danilo está mostrando para vocês, né? Sobre o Banco Rendimento. Não tinha também, até então, o aplicativo dessa forma. Era bem simples e ele foi evoluindo nesse um ano. E hoje nós temos a opção do cartão na tela principal do aplicativo, tá? Então, clicando em cartões, você vai ver aí a função que o cartão tem. Então, eu estou mostrando para vocês como aparece no meu aplicativo. O que eu estou falando para vocês são coisas novas que aconteceram recentemente no aplicativo. Porque até então nós não tínhamos cartão virtual, bloqueio do cartão, desbloqueio, excluir cartão. Nós não tínhamos a opção. E agora nós temos. Bem, na tela principal que vocês estão vendo aí aparece o meu nome, o saldo, o vencimento, o melhor dia, né? O limite disponível e também o cartão, tá? Logo abaixo, você vê lá minhas faturas, cartão virtual, meus limites, gerenciar cartões, tá certo? Essas funções não tinham até então. Cartão virtual é para você ter maior segurança junto ao cartão. Então, você vai gerar o cartão virtual numa boa que vai estar lá para você, tá? Meus limites, você pode alterar e definir o limite caso eles aumentem o seu limite. Você pode clicar ali e aumentar o limite caso o banco venha aumentar o seu limite no crédito, tá? E os cartões adicionais aparecem logo em seguida junto aos seus cartões, tá? Então, ele mostra todos os seus cartões. Deixa eu mostrar para vocês como que ele aparece. Ó, então vocês estão vendo aí que aparece o meu cartão dos adicionais logo abaixo. Na parte de cartão virtual e cartão adicionais, tá? A gestão de cartões, você vai ter essa opção, beleza? E as demais informações, pessoal, é do aplicativo mesmo. Então, tudo que o banco vem evoluindo, né? Então, o banco, ele vem numa evolução. Então, ele vem trazendo essas informações, né? Para vocês aí do banco em si, tá? Então, é um aplicativo que vem evoluindo justamente com o banco aí, tá? Na parte de cartões, você tem a opção, então, só para você ter uma ideia que não tinha essa ferramenta até então, eles colocaram alterar o vencimento da fatura, eles colocaram alterar senha, bloqueio temporário, compras, eu posso bloquear a compra por aproximação e cancelar o cartão. Ou seja, eles vêm evoluindo constantemente no aplicativo, porque até então nós não tínhamos essa ferramenta, tá? E na parte do banco, tem a opção, como vocês viram aí, transferir a área de PIX, pagamento e cartões. No site, ele já é um pouco mais dinâmico, tá? No site, já tem mais ferramentas. E o Clube Iris, como eu falei para vocês, você cadastra, né? Você recebe o cartão, vai lá, se cadastra, e todas as suas compras que você faz, os pontos vão para o Clube Iris, tá? Geralmente, os pontos demoram 30 dias. Você paga uma fatura, ele tem até 30 dias para fazer o pagamento dos seus pontos. Então, acontece isso daí comigo hoje. Você paga a fatura, eles têm até 30 dias para depois estar as milhas. Mas nesse período de um ano e pouquinho que eu testo o cartão do Banco Rendimento, nunca tive problemas do banco não depostar as milhas. Então, é bem tranquilo e fiel aí com as suas compras que você faz, tá certo? Então, tá aí para vocês a novidade, mais um cartão Visa Infinite do Banco Rendimento, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. No próximo vídeo, eu vou trazer o Visa Gold do Banco Rendimento para vocês também, completando aí 8 anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui pelo YouTube, no nosso Instagram, no nosso TikTok e no nosso site www.altarendablog.com.br. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, vai para Francisco Silva, um grande abraço. Eder Vieira, completando com a gente 8 anos de canal, um grande abraço. Danilo Barbosa, nosso editor de canais aí, também com nós aí, quase 5 anos, né? Com a gente no canal aí, um grande abraço. O Jean Farias, que ficou com a gente um tempo aqui também, um grande abraço para você também. Clóvis Juliano Júnior, nosso advogado renovado aí com a gente, também 8 anos no canal Contenda Cartões. E a todos vocês inscritos e membros do canal, eu muito obrigado pelo carinho e pela força. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.